Enquanto as escolas estão na avenida, você em casa pode ser um jurado virtual. O telespectador da Santa Cecília TV participa da avaliação das agremiações com os mesmos critérios dos julgadores oficiais. Você acessa a Santa Portal barra Carnaval e faz o seu julgamento. Evolução, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, bateria, harmonia, samba e enredo, enredo, fantasias e alegorias. No intervalo entre uma escola e outra, você vai saber o resultado de cada quesito e no fim do desfile, a classificação geral das escolas. Dê sua nota. Mas lembre-se, essa enquete não tem balizamento técnico, não influencia no resultado oficial. A campeã virtual vai receber um troféu no programa Ensaio Geral.